Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre o Zotero. O Zotero é um software que coleta, organiza, cita e compartilha suas referências bibliográficas. Para instalar o Zotero, a primeira coisa é estar utilizando o navegador Mozilla Firefox. Em seguida, você acessa www.zotero.org. Estando no site, você clica em Download. Como é um plugin do Firefox, ele será carregado e em seguida será apresentado esse botão instalado agora. Então você clica nele. Aí a instalação vai iniciar. E quando concluída, você clica em Reiniciar o Firefox. Seu navegador será reiniciado. Quando isso acontecer, você vai perceber que aqui embaixo existe um ícone do Zotero. Quando você clica nesse ícone, ele abre a interface do Zotero. E clicando no X, você fecha essa interface. Muito bem. Com o Zotero instalado, vamos proceder agora com a busca por alguma literatura e ver como ele funciona. Digamos que eu estou escrevendo esse artigo e eu preciso completar as minhas referências bibliográficas. Então aqui no final, eu tenho as minhas referências e eu preciso encontrar alguns artigos. Então digamos que eu vou no link do PubMed, por exemplo, e vou procurar o meu artigo aqui. Então eu vou procurar um artigo sobre a apneia do som. Quando os artigos forem apresentados, eu vou abrir um por um. Digamos que esse primeiro me interesse. Sempre que se acessa uma publicação de um site que o Zotero pode se comunicar, você vai perceber que na sua barra de endereços existe um ícone desse estilo. Como se fosse uma pequena folha com algumas linhas. Isso significa que você pode salvar essa referência para o seu Zotero. Então clicando aqui, ele está salvando, como podemos ver, a informação do Zotero. E quando você clica aqui, esse artigo, que é o mesmo que está aqui, foi salvo como uma referência bibliográfica. Feito isso, você pode abrir o seu texto. E arrastar a sua referência para cá. Então, ele monta a sua referência bibliográfica de acordo com o artigo que você salvou. Você também pode mudar o estilo da referência clicando neste ícone. Em preferências. E em exportar. Aqui você escolhe o formato padrão que você gostaria de adotar. Como por exemplo, o Vancouver. Clique em OK. Em seguida, quando você colocar a nova referência, um novo estilo será assumido. Você pode fazer isso também com um editor de texto. Por exemplo, o seu artigo pode estar sendo escrito aqui neste texto. Então, você pode também arrastar a sua referência para cá. E ela será copiada. Você também pode mandar por e-mail e usar algumas ferramentas da mesma maneira. Você também pode criar pastas e organizar as suas coleções de referências. Por exemplo, vamos colocar aqui a Pneia. Então, vamos à biblioteca e arrastamos a referência para a sua devida pasta. Assim, quando você clicar na pasta, você vai ter somente as referências que você arrastou para lá. O Zotero também funciona para sites como Amazon. Onde eu pesquisei um livro sobre a Pneia. E este ícone foi apresentado. Então, clicando aqui, ele salva para mim o livro que eu acabei de pesquisar. Também funciona em sites como, por exemplo, Cielo. Onde você, ao pesquisar e apresentar um artigo, o mesmo ícone aparece. Então, você clica aqui e ele será salvo nas suas coleções. Como é o caso aqui. Uma outra funcionalidade é quando, por exemplo, você faz uma pesquisa no PubMed e você consegue várias referências. Então, você também pode clicar no ícone. Escolher as referências que você encontrou para salvar. Ou selecionar todas. Então, vamos aqui salvar mais duas, três referências. Ok. Todas elas foram salvas. Estão aqui no meu zotero. Também é possível você fazer uma pesquisa. Então, você clica nessa lupa. Informa um termo que você imagina que está dentro de alguns artigos. E solicita pesquisar. Então, ele encontra todos os artigos que tem essa palavra. Outra coisa que você pode fazer é clicar em qualquer uma dessas referências e ela será diretamente aberta na sua fonte. Bem, por hoje seria só. Muito obrigado. Tchau. Tchau.